Oração Amatsu Norito, áudio para treinamento. Você vai ouvir por partes, depois terá uma página sem som para você treinar. Pode pausar para repetir várias vezes. Ao final do vídeo você encontrará algumas dicas de pronúncias. Vamos lá? Taka-ama-hara-ni-kam-zum-arimasu Kamuro-gi-kamuro-mi-no-mi-koto-mo-chite-sumemio-ya-kamu-izanagi-no-mi-koto-tsukushi-no-himu-ka-no-ta-chi-hana-no-odono-ahagi-hara-ni- Música Misogi hara-ni-tamou toki-ni-narimaseru Hara-ni-to-no-okami-ta-chi-mo-ro-mo-ro-no-ma-ga-go-to-tsumi-kega-re-o Hara-ni-tam-e-ki-yo-me-tam-e-to-ma-os-koto-no-yoshi-o Música Amatsu kamikunetsu kamia o yorozu no kamitachi tomo ni Ame no fuchikoma no mi mi furi tatete Kiko shime se to kashikomi kashikomi mo maosu Kiko shime se to 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 koka shime se Obrigado. 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 Obrigado.